Oi, pessoal! Tudo bem? Ei, pera, pera, pera! Quem ama muito sorteio? Yeah! Pessoal, vai ter um super sorteio lá no Instagram da Laurinha, que é arroba clubinho da Laura. Deixa aqui nos comentários quem quer participar do sorteio, fala eu quero! E corre lá no Instagram da Laurinha, que é arroba clubinho da Laura, pra ver todas as regrinhas pra poder ganhar essa Fizz Factory! Quem quer? Quem quer? Deixa eu quero aí nos comentários, hein, pessoal? E quem não tem Instagram, pessoal, não tem problema, pede pra mamãe ou pra vovó, pro titio, titia, pede ajuda lá, segue a Laurinha lá e vê todas as regrinhas pra poder ganhar essa super fábrica da Laura. Agora vamos fazer o vídeo? Vamos! Vamos! Uhul! Galera, vai muito bem! Então vamos começar o vídeo, ó. Essa aqui já é de algum de vocês, hein, pessoal? Agora essa aqui a gente vai abrir. Vamos abrir? Vamos! Olha só, essa fábrica é super incrível! E olha só, e olha só, que incrível, dá pra gente fazer pulseira depois, olha. Vem esses três, ultra raros, eles são ultra raros, ó. A gente tem alguns, ó, mas a gente tem só um ultra raro, a gente tem igualzinho, ó, esse aqui. Ah, não, não é, é mais clarinho aquele, ó, um vidrinho de perfume. Vamos abrir, vamos abrir então, vamos! Pajuga! Uau! Olha só que fábrica incrível da LOL! E olha aqui, uma LOL New Sister nova! Uau! Ah, brincadeira! Esse aqui foi eu que coloquei, olha só, vamos mostrar, Helena, olha só. Essa New Sister aqui é da série nova da LOL! E a gente vai abrir no final, depois que acabar de mostrar esse aqui. Vamos lá! Pessoal, deixa muito like aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, e não esquece de ir lá no Instagram. Não se esquece de ir lá no Instagram que tá tendo um sorteio dessa super fábrica de LOL aqui. Vai lá no Instagram, pessoal, e deixa aqui nos comentários. Deixa nos comentários, eu quero! Eu quero! Vai lá, e se inscreve no canal da Helena também, né? Gente do céu, vamos começar! Vamos começar! E quem quiser ver, tem que assistir até o final, hein? pra saber qual que é essa liu aqui? É! Vamos lá! Começa assim, vamos colocar aqui esse funil, aí a gente pega esse produto aqui, ó, especial, e vai jogar tudo aqui dentro. Vai, Laurinha! Não, aqui, ó! Não, filha, a gente joga tudo! Eu! Vamos lá, junto, vai! Agora tá na hora de pôr a cor aqui, Qual cor vocês querem? Azul ou rosa? Azul! Rosa! Ih, vamos fazer primeiro um rosa, então, tá bom? Vamos fazer rosa! Vamos fazer um rosa primeiro? Vamos rosa! Pra combinar com essa LOL? Vamos fazer rosa! Aí, ó, a gente tem que pegar essa medida pequenininha aqui, aí agora a gente pega essa medida aqui, pequenininha, e vai pôr lá dentro. Olha que brilhante! Nossa, não põe! Pode, ó, mas não põe pra fora, põe lá dentro. Lá dentro. Olha lá, caiu lá dentro, que já bate. Olha lá, Helena! O visor é pra cá, ela quer ver. Pronto. Mistura bem, ó! Tem que misturar bem! Agora a Laurinha mistura pro outro lado, vai! Pera aí, Helena! Agora a vez da Laurinha misturar. Vai, Laurinha! Gira pro outro lado. Segura a máquina! Segura a máquina! Mistura! Agora a vez dele, Ana, misturar um pouquinho. Tem que misturar bem! Pera aí, Laurinha! Agora a gente tem que parar, já tá bem misturado, agora a gente abre e vai pôr, ó! Eu vou colocar, porque tem que... Eu posso colocar? Não, tem que ter muito cuidado, que são só 20 gotinhas de água, hein, ó! Mistura, Laurinha, de novo, vai! Tá bem misturado? Sim. Eu acho que tá, né? É. E agora tem um super ingrediente especial, que é esse aqui que vem, ó, que ele faz as bolhas, né? Agora a gente põe aqui de novo. E pode fazer de novo isso? Pode. Põe uma medida grande daí, ó. Pode fazer de novo. Ó, vamos pôr aqui. Os garros vão derramar. Segura o funil, Laura. Chacoalha o funil um pouquinho assim. Bate assim, ó, em cima. Agora fecha e mistura bem. Já tá quase pronto pra gente poder fazer a nossa LOL Pizz, hein? Agora tá tudo bem misturado. Agora a gente tem que virar pra cá, ó. Nós podemos ver vocês escondendo isso? Não, a gente vai abrir. Vai ser surpresa pra vocês, ó. Vamos abrir aqui. Abre aqui e daí gira assim, ó. Colocando aqui. Aí, vamos fechar. Agora vira pra lá que eu vou esconder a surpresinha, hein? Vai, Lênia. Vai ser surpresa. Agora a gente abre e coloca o resto do pozinho. Pronto, meninas. Podem olhar agora e tá escondido. Mas é surpresa. Tá bom. Agora, a gente vai puxar pra cá. Vou levantar aqui. Travar. E tem que apertar aqui, ó. Tem que se prender bem. Deixa eu levantar aqui. Pra ver o lugar que caiu todo bonito. E aí a gente faz assim agora, ó. Vira. E abre aqui, ó, Laura, ó. Gira aqui assim. Quer ver? E olha lá. O que que tem lá? O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Passa bem. Tirou? Tá bom! Olha quanto glitter. Aí agora vamos virar aqui de novo? Vamos espremer de novo pro glitter grudar? Vamos. Prontinho. Agora vai ser a mágica final, hein? Essa vai ser a minha bola, né, mãe? Essa é a bola da Laura. Depois a gente vai fazer uma bola pra Helena, né, Helena? Acho que é Gelser. Será? Gels. Não. Gels. Olha aqui. Loul. Loul. Tá vendo? Sim. Agora a gente tem que deixar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui descansando, quietinha. Bem quietinha aí. E agora... Olha quanto glitter. E agora a gente vai fazer outra. É. Já comecei. Agora a gente vai fazer a azul pra Helena. Vamos fazer aí, ó. Acabou. Acabou. Vamos lá. Agora a gente tá fazendo a azul, né, Helena? É, menina. Uma, uma, duas, três, quatro. Ato, cinco. Quatro. Foi. Ó, vira pra lá as duas agora que eu vou colocar a surpresinha da Helena. Mas é surpresa, hein? Só o pessoal sabe. Olha só a banha da Helena. Que linda que ficou. Olha só. Vamos tirar com muito cuidado. Olha lá. Escrito LOL. Olha aqui. Pera aí. Com muito cuidado. Olha aqui. Tem as bolinhas. Olha só. Ficou cheio de glitter. Ficou lindo. Calma, Helena. Agora a gente vai abrir pra ver qual a surpresinha. Eu vou pegar a minha. Ficou lindo, né? Olha. Agora pega o seu, Helena. Põe na água. Pega o seu, Laurinha. Vai lá, Laura. Dois. Quase que eu li. Meu Deus. Meu Deus, Júlio. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, 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 Helena. Ajuda. Uau. Você viu como enfermeceu esse? Qual que é o da Laura? Pega aí. A bola. A bola. E o seu, Helena? Mostra aqui. Olha só. É uma bola rara. Seca a mão aqui. Seca a mão. Quer secar a mão? Seca. Pingei de também. Ae, mostra lá. Qual que é? Uau. Você viu como é que subiu? Foi muito rápido. Quero fazer de novo. É muito legal. Quem gostou de fazer? Olha só. Vamos mostrar então aqui. Olha aqui os glitters. Como é que ficaram aqui. Esse aqui foi o da Laurinha e o da Helena. O que é o seu, Helena? Não sei. Não sei. É um perfume? Eu acho que é um secador de cabelo. É um secador. Seca o cabelo, Helena? É um secador de cabelo. Não é? Não? É um perfume? Dá para tirar. Não. O perfume está aqui. Eu não coloquei. Aqui o perfume. Mas a gente pode fazer mais. Porque tem vários produtos ainda para fazer mais. Ainda bem que não acabou, né mãe? É. Você gostou muito? De alguma coisa... Peraí, peraí. Agora, olha aqui. Vamos abrir a LOL? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Essa LOL aqui é uma Lil Sister, mas ela é diferente. Olha. Ela tem cinco surpresinhas. Mas olha aqui. A primeira é uma lupa. Eu quero a lupa. Que ela vê os segredos. Eu quero a lupa. Eu posso ver a lupa? Com a lupa? Pode. Olha. Cadê a lupa? O guia. Lupa. Lupa. O guia. Será que não está dentro do guia? Abre aí e vê se... Ah, está aqui. Está aqui. Está aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos passar aqui para o pessoal ver. Posso ver? Vamos passar aqui. Para a gente descobrir qual é o mistério. Um pirulito. Um pirulito mais um coração. É um pirulito mais o que, Laurinha? Coração. Tira sua lupa. Olha de novo. O cabelo dela é colorido. Olha isso. Mostra lá. Olha aqui. Ah, que bonitinha que ela é. A Lil Shades. A Lil Shades. É essa aqui. A outra. Vamos pôr o sapatinho nela. Mas o sapatinho é da armadela. Vamos pôr o sapatinho nela. Vai. Tenta, ué. É porque ela é sapatinho. É igual a aluninha lá, ué. E vamos ver se ela muda de cor? Vamos. Olha lá. Vamos ver. Eu acho que a fraldinha dela muda de cor aqui, ó. Metade, metade, não é? Será? Sei lá. Pessoal, deixa aí nos comentários se você muda de cor. Olha, calma, gango. Pessoal, se você gostou de mim, diga no canto e se inscreve no canal. E, peraí, se inscreve no canal e não esquece de ir lá no Instagram, hein? Pra ganhar, pra poder concorrer a essa super fábrica de lá. Você quer, você quer? Ah, olá. É uma fábrica de Loh. Tá nascendo Loh aqui, ó. Eu quero, né? Fona. Tchau, bye, bye. Like, like, like. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.